A poltroca dela no baile quer se mexer Se sacode moça eu quero ver você descer Hoje ela tá com vergonha, mas ela quer balançar Se sacode moça eu quero ouvir tu rebolar Ixi que puxa, faz jogar na rapa Com o tomado desce mas a tropa te repara Ixi que puxa, faz jogar na rapa Com o tomado desce mas a tropa te repara Vem mulher, vem mulher me deixar na ponta do pé Então, quem tá travando rainha do rebolado Faz o movimento com essa nova do GW Então, quem tá travando rainha do rebolado Quem tá travando rainha do rebolado Faz o movimento com essa nova do GW Vem mulher, vem mulher Me deixar na ponta do pé Vem mulher, vem mulher Me deixar na ponta do pé A poltroca dela no baile quer se mexer Se sacode moça eu quero ver você descer Hoje ela tá com vergonha, mas ela quer balançar Se sacode moça eu quero ouvir tu rebolar Ixi que puxa, faz jogar na rapa Com o tomado desce mas a tropa te repara Ixi que puxa, faz jogar na rapa Com o tomado desce mas a tropa te repara Vem mulher, vem mulher Me deixar na ponta do pé Vem mulher, vem mulher Me deixar na ponta do pé Então, quem tá travando rainha do rebolado Faz o movimento com essa nova do GW Então, quem tá travando rainha do rebolado Tá travando a rainha do rap bolado Faz um bom bebê com essa mão Pé mulher, pé mulher, pé mulher Me deixar na ponta do pé Pé mulher, pé mulher Me deixar na ponta do pé Pé mulher, pé mulher, pé mulher Pé mulher, pé mulher Me deixar na ponta do pé